Caio do céu Se revelou Anjo da noite E das manhãs Pra amanhecer Em par Em paz E quanto mais Melhor você Sol de verão Que faz chover Som da maré É luz e cor Pro bom da vida Acontecer Onda que invade É o amor Queria ser Navegador Desse teu mundo Estelar Lua que amansa O meu desejo Estrela azul Estrela azul Me leva E das manhãs Pra amanhecer Em par Em paz E quanto mais E quanto mais Melhor você Beleza Beleza rara Estrela Lua que amansa Do meu desejo Estrela azul Estrela azul Me leva Lua Ela 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 Ale Ale